Conectando. André! E aí? E aí, André? Deixa eu arrumar aqui. Beleza? Beleza, tá ouvindo aí. Tá, tudo ótimo. Só me fala que o teu André é em 1991, que tu nasceu em 91? Isso. Por que eu convidei alguém que nasceu em 91 pra uma live? Pra me deixar lembrando que eu nasci em 1981? A gente não separa, não sei. A gente não coloca essas coisas assim na apresentação pra constranger os outros. Olha só, André, eu tava conversando com o pessoal, expliquei rapidamente a que iniciativa, mas eu queria que tu falasse sobre ela, né? Eu contei, mas sempre melhor a gente ouvir a história da pessoa por ela mesma. Tu é o André, tu é o empresário, não sei o tamanho, nós tu tem três cafés em Porto Alegre. E conta o que aconteceu com o isolamento, com a parenteira, qual foi a decisão. Então, primeiramente quer dizer que eu adoro suplicia, eu acho ele um foco. Ele é um foco, né? Pois é, mas eu não tô de abraçar. Isso também é preciso pra ele cantar, eu preservei as adorações. Não, mas então. Eu tenho três cafeterias aqui, eu tava iniciando uma outra operação de canela também. E daí aconteceu tudo isso, e eu fui obrigado a fechar duas cafeterias e manter uma. E desde o início, assim, é uma coisa minha, eu tive como atitude principal, assim, o meu único objetivo durante essa crise é manter os meus funcionários. Porque eles me apoiam em vários momentos, enfim. Então, eu queria manter eles. E pra isso eu fui pros bancos, né? A gente vai pedir assim. E daí eu mantive eles, só que o problema é que, assim, a gente tá com muitos funcionários em uma cafeteria somente. E eu ando de carro pela cidade, enfim, pra ir pro trabalho, pra voltar pra casa. E eu vi que os moradores de rua agora não estão pedindo nem dinheiro mais. Eles estão pedindo comida. Qualquer coisa. Pão velho, bolacha, qualquer coisa que tem. E isso me incomodou bastante, assim, justamente por não ver muito... Porque a gente tá muito focado atualmente ou é coronavírus ou é economia. Entendeu? As pessoas, a gente não tem falado muito. Então, resolvi, via Insta, começar a pedir colaborações, na segunda-feira, pra começar a fazer comida pros moradores de rua. E daí na terça-feira a gente levou ali na redenção. A gente fez 52 pratos, levamos. E daí a gente solicitou que eles viessem no outro dia até a cafeteria. No outro dia a gente enviou pra 120. E daí ontem, e hoje a gente já conseguiu passar pra 350 pratos, assim. Vocês mantiveram a operação da cafeteria, então, pra produção de alimentos pros moradores e moradoras de rua. Isso. Basicamente. Porque enquanto empresa, agora tudo sucumbiu, entendeu? Eu não tenho um porquê de existência enquanto empresa, assim, com fins lucrativos. Sabe? E hoje não cabe no momento. A tua iniciativa é extraordinária, né? Eu fiquei muito emocionada quando eu recebi as primeiras imagens que tu me mandou. Eu falei na hora, nossa, eu queria falar sobre isso, porque ela é, assim, tu entendeu o teu problema, é óbvio, né? Tu é um empresário, tu tem as tuas contas pra pagar, as contas tem que fechar no fim do mês, a crise também vai te afetar, né? Ela vai te afetar como ela afetará, principalmente pros pequenos empresários, muito mais do que os multilionários, né? Por isso que a gente tem buscado construir alternativas pra esses empresários, linhas de crédito, permissão por... Mas, assim, o que mais me impressionou foi que ao invés de tu pensar primeiro em ti, né? Primeiro, tu pensou nos teus trabalhadores. E por que os teus trabalhadores estavam ali na cafeteria com baixo movimento, tu conseguiu olhar pra cidade também. E a cidade tem hoje quase sete mil moradores de rua. Sim. Então, assim, a iniciativa é lindíssima, né, André? É, não, é que na verdade agora, assim, eu sou do partido que se tá todo mundo mal, ninguém tá tão mal, entendeu? Então, assim, todas as empresas estão paradas. Então, assim, vai ter que haver algum pacto, algum acordo pós-crise pra que as empresas se recuperem. Então, eu acho que não é o momento que eu quero estar com uma empresa, entendeu? Porque eu não tenho como ficar preocupado com o meu faturamento que tá abaixo. Cara, foi, entendeu? É o momento que foi, o que a gente tem que se preocupar agora, no meu ponto de vista, é com as pessoas, entende? E é isso que me preocupei. Os meus funcionários ficaram muito preocupados com essa crise e com a possibilidade da demissão. E isso eu me comprometi com eles, que eu não ia demitir eles. Entendeu? Nem que pra isso eu tivesse que fazer mil empréstimos, enfim. Até porque isso depois a gente acaba buscando, entendeu? Quando passar. Então, essa foi a ideia inicial. E daí os moradores vêm por consequência. E me conta uma coisa, como funciona? As pessoas, explica qual é o teu café pra galera de Porto Alegre. A live fica gravada também pra sempre, principalmente por esse período. Então é legal o pessoal saber qual é o teu café. Pra saber pra sempre, mas pra saber também. Porque como funciona a doação de alimentos, pros alimentos, pras refeições que vocês estão entregando? Então, eu tenho o meu café lá pra Sant'Eiri. É bem difícil o nome. Inclusive foi um erro de marketing inicial. Lá pra Sant'Eiri fica ali na Ramiro Barcelos, 1829. Próximo ao Osvaldo. E a gente tá recebendo alimentos ali, e qualquer alimento, massa, feijão, arroz, a gente sempre cria. Cada dia cria um cardápio diferente, assim. E proteína, né? De preferência frango, porque, assim, carne é muito caro. Então a gente não vai poder fazer muito. Então eu prefiro frango. E é basicamente isso. Tem quem não sair de casa e nos apoia também financeiramente. E isso foi muito legal, assim. Porque é questão de, sei lá, de menos de 48 horas, a gente conseguiu 7 mil reais em doações, sabe? Isso é uma coisa que não... Pra mim foi bastante. Os alimentos a galera leva lá pro Sant'Eiri, que eu também acho complicado de falar. Por isso que eu pedi pra tu falar. Mas daí pode entrar em inbox comigo também e perguntar aqui. Isso, pode mandar aqui inbox e pode fazer doação em dinheiro também, é isso? Isso, né? Em que é de inbox dele eu passo a conta. Tá, então no inbox, quem quiser fazer doação em dinheiro pra esse projeto do André, várias pessoas, André. Como a gente tem a nossa iniciativa, mas a gente tem divulgado outras iniciativas, cada vez que a gente coloca as imagens da distribuição de cestas básicas, tem gente que pergunta sobre os moradores e moradoras de rua, né? Porque tem muita gente que tem visto, né? Quer dizer, o discurso de que... Como é que tu isola todo mundo se tem gente que nunca tem casa, né? Nunca tem onde viver. Então, muita gente pergunta. Por isso que eu acho que é legal a gente mostrar a iniciativa de vocês e mostrar que tem uma cafeteria que ficou aberta, que não deve ter funcionado e que está produzindo alimentação por essa galera. E creio de todos os dias, é isso? Oi? Todos os dias teve mais gente, né? Cada dia mais, assim. A gente chegou agora a 350 ontem, hoje deu uma estabilizada. Agora amanhã a tendência é aumentar, porque amanhã alguns poucos projetos que tem pela cidade parece que não vão fazer. Então amanhã a tendência é aumentar. E amanhã a gente inicia também lá na Restinga, com essa distribuição de alimentos, em parceria com a Cris, que é do Projeto Emancipa, da Lucena Genco, a gente vai fazer a mesma coisa lá. Eu vou levar as sumidas da cafeteria para lá. E eu estou falando também agora com o Alex, da... Ascate? Pode ser? Da Ascate. A gente está com a princesa do Prato Irmão do Alex. Ah, legal. Então eu falei com ele também, porque assim, ontem tem bastante gente doando. Ontem eu conversei com ele, agora vou ter que falar com ele depois de novo, para a gente repassar uma parte para eles também. A gente está com bastante alimento. Que ótimo. Eu não sou muito de pensar na manhã, sabe? Eu acho que cada dia é um dia. É, porque os galpões de resíduos sólidos, galpões de reciclagem, fecharam, né? Então ali a gente primeiro doou o índice de higiene para eles, com as arrecadações do Instituto. Hoje, não vou falar o número, porque provavelmente o Mec Vota, o número de cestas básicas que a gente distribuiu, a gente está dividindo entre a Ascate e a Vila Cruzeiro, né? Então é ótimo que vocês somem a essa iniciativa também. E se sobrar mais, pode perguntar, porque tem um monte de gente pedindo. É, não, justamente aqui eu falei. Eu já sei onde tem, tem gente pedindo em vários campos da cidade. Então a gente amanhã vai tentar ampliar para o Rubemberto, para a Zona Norte, porque é um lugar que ainda não chegou. Então se sobrar, se sobrar alimento, pedindo aí, manda para cá, que a gente leva para o Rubemberto. Não, pode deixar. A gente está nessa, assim, porque o que eu falo, não adianta eu ficar segurando lá, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, e a gente vai precisar das pessoas por muito tempo ainda. Então não adianta, e eu tenho bastante alimento lá, não adianta você estar estocando, estocando, que nem hamster, assim, sabe? Se outras pessoas precisam agora. Isso é uma dica para a galera, né? O alimento que, se vocês caíram naquele parque, destocar alimento, que uma galera caia, normal, pegue um quilo de feijão, pegue um quilo de arroz, pegue um quilo de macarrão, pegue uma parte disso que vocês destocaram, um pacote de biscoito, sei lá, o que deu na cabeça de vocês, faça assim, tudo bem, tudo bem, vou mudar, e a mudança seja para entregar os alimentos em algum desses lugares, né? Para o projeto do André, para o nosso projeto, para o projeto dos cozinheiros do bem, enfim, para algum projeto que está com a mão na massa. E também é legal, né? Porque a gente... Não, está sendo bem legal, né? É, tu falou de... E para essas pessoas, eu digo, guardem papel higiênico, entendeu? Doem os alimentos, finquem os papéis higiênicos, não tem problema. Já que zeraram os atos. Tanto papel higiênico que as pessoas compram, né? Para quem... Não consigo entender. Eu vou fazer o que é para a mediana. Não, deve ter mais que a gente. Olha só, só pode. Mas o... Na verdade, tu falou, eu também fiquei muito impressionada, sabe? E, André, a gente começou a coleta, primeiro para comprar álcool, para o calcão, faz, acho que uma semana, hoje, e a gente acabou arrecadando o equivalente a mais de 3 toneladas de alimentos. Claro, é um pingo d'água, né? São 200 famílias que a gente perde. Mas, poxa, numa semana, são 200 famílias com itens de higiene, né? Quer dizer, isso é o quê? Isso é o espírito da galera. Cara, então, assim, tem gente... Uma menina lá do Canadá, o Negaú já está morando lá no Canadá, do outro projeto. Quer dizer, as pessoas têm feito a parte que os governos não têm feito, né? Isso tem sido muito legal. Não, eu acho legal porque, assim, uma coisa que eu percebo, ali na cateteria, principalmente, é que é uma coisa apartidária. Todo mundo tem ajudado, assim. E eu estou pedindo ajuda para todo mundo. Estou pedindo para tudo que é lado. E as pessoas têm se solidarizadas. Exceto os mais extremistas. Mas, de modo geral, todo mundo ajuda. Isso que é legal. É, tem sido uma experiência legal. Paulo Tomás, se quiser a palavra para a nossa galera, para levar os alimentos, para se somarem. Às vezes, está precisando de gente para ajudar na entrega das alimentações, né? Deve estar... Não, ali que a gente... A gente evita que as pessoas circulem, né? Então, mesmo na nossa equipe, uma pessoa que entra e entrega para a outra. Quer dizer, a gente tenta diminuir o contato. Mas, às vezes, precisa também disso, né? De gente que ajude na cozinha. Pode falar qualquer... Não, é o que a gente está pedindo direto, assim. Eu até brinquei no início, quando eu fiz a postagem, e as pessoas dão os parabéns. Ah, galera, muito obrigado pelo parabéns, mas eu preciso de comida. Entendeu? Eu agradeço os parabéns, mas a gente precisa de comida. Então, o que eu estou pedindo é isso, que as pessoas divulguem e passem adiante, porque eu estou somando tudo e eu já estou em contato também com outras ONGs que servem. Tem P.E.F. das Ruas e uma outra que eu não me lembro o nome agora. Eu já me comprometi com eles. Fim disso, porque a minha ideia é assim, acabou essa quarentena, eu vou ter que retomar a empresa enquanto empresa. Entende? Daí eu não vou poder manter esse projeto a princípio. Então, a minha ideia é passar tudo que sobrar, tudo o excedente para essas ONGs que trabalham, entende? Daí a gente vai ajudando... Ontem eu conversei com um desses projetos, um dos projetos que entrega... Eu cheguei a entregar 2 mil refeições por final de semana, então tem uma galera que faz isso sempre. Então, André, quem quiser doar, quem quiser doar por dinheiro, pega o arroba AndréMoto1991 e pergunta, Marquinhos, e pergunta, o número da conta. Quem quiser levar alimentos, alimentos não parecíveis, mas também o André aceita carne, que é uma doação que nem todos os lugares aceitam, ele aceita porque ele é um restaurante, tem como acondicionar. Então, pode levar também na Ramiro, 13, 18? 18, 29. 18, 29. Então, Ramiro, 18, 29. Que horário pode deixar os alunos? A gente está funcionando ali das 9 da manhã até as 7 da noite. Então, durante o horário comercial, vocês podem deixar... No horário comercial. No antigo horário comercial, não tem mais horário comercial. E o que mais, André? O que mais é isso? Eu quero demonstrar também minha indignação para o nosso governo. É uma coisa triste. Eu tomo um ponto assim, não tem mais função. Eu acho que é uma hora que ninguém pode ser imparcial mais, porque a gente tem uma excrescência humana na presidência que é uma coisa inadmissível. É verdade. E é uma coisa incrível. Eu cheguei num ponto que eu nunca imaginei que eu fosse chegar de elogiar o Trump. Eu nunca pensei que eu fosse elogiar o Trump. Eu estou achando o marketing tão coerente. Dá-lhe gaiado. Imagina. Sabe? A gente está num ponto assim, não, as coisas estão bem complicadas. E já estavam desde antes quando a gente apoiava o Rodrigo Maia. Agora, então, a gente chegou no limite. Entendeu? Então, está demais. Está demais. Hoje, eu estava na Empiranda. Isso também é um sinal de que surge uma unidade muito grande na população para enfrentar a ausência de políticas do governo. Quando a gente começa a brincar, olha aí, o caiado rompeu com ele, olha ali, as medidas são completamente... O que a gente está identificando? A gente está identificando o grau de isolamento dele. Porque não é o que ele mente que é. Não é a disputa de direita e esquerda que ele mente ser. Já foi. Agora é a disputa de civilização contra a batalha, de quem depende que as pessoas têm direito à vida e de quem depende que os multimilionários fiquem ainda mais multimilionários empilhando o cadáver. Então, digamos assim, a gente achava que não era possível passar a linha mais ainda para o lado. Eu que me surpreendi, na verdade, uma pessoa com o presidente da República, com tantos assessores, com tantas pessoas envolvidas, não tem ninguém que chega no ouvido e diz assim, cara, está falando merda. Não tem alguém para dar uma ajuda para o cidadão. É uma coisa... A gente não tem... É insano. A liberdade é insanidade. É, muita importância reunida, muita prepotência, muito colocar os seus interesses acima dos interesses do país e do nosso povo. Muito triste, né? Exatamente. É horrível, assim. E as pessoas estão indo nessa, né? Piranca, hoje, eu passei ali, tinha carreata pedindo a abertura do comércio. É, porque essa é a irresponsabilidade dele, né? Que não sabe se portar enquanto líder de uma natal. Hoje, tem imagem dele espirrando na rua, a equipe inteira doente, a equipe toda contaminada, ele não é um símbolo. A gente sempre fica buscando símbolos, né? Não é? A gente, quando é jovem, quando a gente é adolescente, imagina o que é para a juventude, para os adolescentes olharem, e o cara que preside o país é essa pessoa absolutamente irresponsável, né? Para usar uma palavra educada. É, eu ia dizer, é porque não tem, é uma coisa absurda, gente. E eu, desde antes, eu sempre digo assim, eu acho que não se discute política, eu entendo assim, direita e esquerda. Só que uma coisa é direita, uma outra coisa é esquerda, outra coisa é nazismo. e ele para mim era nazismo, aquele cara que não tem. É extrema direita, né? Não tem ganhamento. E as pessoas estão nessa. Agora tem um monte de fazendo manifestação para abrir o comércio. a gente está... É, porque o grande problema que eu fico... é um mês atrás. Para a gente ter uma ideia, hoje eu estaria na Perúdia, né? Numa reunião sobre economia de Francisco, que chama economia de Francisco e Clara, com um papo. E, bom, a gente, a reunião foi cancelada há 20 dias atrás, né? Porque há um mês atrás o prefeito de Milão estava mandando as pessoas irem para a rua. 10 dias depois de mandar já estava empilhando o corpo, Famílias destruídas para sempre. Então, é bom a gente ver o que está acontecendo no mundo, porque não é possível que o governante faça de conta que a gente tem que escolher entre viver e trabalhar. Só pode trabalhar quem está vivo, né? Não tem contradição entre vida e medida em agência. Não, mas, né? E eu tiver algumas medidas como, por exemplo, reduzir a 50% a carga horária e os salários, eu até achei ok, só que eu acho que essas medidas têm que vir juntamente com uma medida que proíbe a demissão. Porque a quantidade de demissão que a gente vê proíbe é um absurdo. eles vão desfechando. A proteção, como foi feita, é evidente que os empresários, os micro e pequenos empresários não podem ficar sozinhos com responsabilidade. O que os países, muitos países na Inglaterra têm feito? Então, 80% do salário é pago pelo governo, por exemplo. Os trabalhadores, os empregos formais, os trabalhadores mais vulneráveis. Então, existe muita coisa nova sendo feita no mundo pelo fato de que essa crise é completamente nova, né? Os caras querem usar receita velha, que é um problema novo. Exatamente. E eu acho que não é uma hora do pensamento em economia, vai quebrar o Estado. O cara libera, salva a população, depois a gente resolve a economia. É simples. A gente está no ponto que tem prefeitos e governadores assim, tendo que barrar o presidente. mas é o que ele quer, né? Ele quer criar um novo inimigo. Agora ele quer fazer de conta que é o grande, o grande, além de atleta, além de grande atleta, o grande pensador. Ele se auto-chamou de estadista, né? O estadista cuidando da economia, alguém que nunca conseguiu tirar o Brasil da crise econômica que o país vivia, agora tentando afundar ainda mais o país. E eu torço para que os governadores e os prefeitos resistem, porque a história vai mostrar que o Bolsonaro está errado. Espero que não seja custando vidas para os brasileiros e brasileiras, né? É, não, eu acho que sim. O que eu acho bom nessa história toda é que a gente está, de certa forma, exceto com o pessoal que ainda apoia no presidente, a gente, todo o resto, também que se unindo, entendeu? Isso é uma coisa engraçada, assim, não tem muito mais... Nessa crise, não se tem muito de jeito esquerdo. Está todo mundo tentando se proteger. A gente depois volta. E eu acho que a esquerda, inclusive, está excelente na posição, assim, até está deixando ele meio escenteado. Podia ser muito mais em fase com essa questão de impeachment, e coisa e tal, mas a gente está trocando realmente em coisa que interessa. É a vida, por exemplo. Então, isso eu acho fundamental. Exatamente. Agora é a hora de salvar a vida das pessoas, né? Não, exatamente. Porque o problema do Brasil, na verdade, que as pessoas entendem, que assim, já tem o... o Sistema Único de Saúde, isso foi lotado, já tem o país cheio de gente, e daí tu vai ter que botar simplesmente mais gente para os países, já tem. E daí não tem, vai superlotar, e às vezes tu vai matar a gente, sei lá, só por um acidente de carro, porque não vai ter atendimento, porque tem alguém com o coronavírus que vai ser atendido. E daí vem, não tem, vai ser um colapso. É isso. Olha, André, foi um prazer, muito obrigada, eu quero agradecer em meu nome, eu acho que em nome de toda a cidade, o que te tocou fazer, né? É muito bonito ver alguém enfrentando tantas camadas, todos os ensinamentos do egoísmo, do pensar primeiro em si, na vida real, né? Não existe nada mais forte do que o exemplo, né? Então, muito obrigada por esse exemplo de solidariedade, de compaixão, de entender que a gente não é uma ilha. E o pessoal, pode ir lá, 9h30, às 19h, fazer doação, ou quem quiser doar dinheiro, pelo inbox. É isso? Isso, pode me chamar inbox ali, ou na Ramiro Barcelos, 18h29. Obrigada, galera. Muito obrigada. Obrigada, André, foi um prazer conversar contigo. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado, meu amigo.